Bom pessoal, vamos lá com informações do Botafogo e do Atlético, que jogam daqui a pouco no Rio de Janeiro. A vitória sobre o esporte trouxe ânimo ao Atlético. É sempre bom, sabemos que a nossa situação é muito difícil, inclusive nós podemos até ser rebaixado na quarta-feira. Estamos muito cientes disso, mas a nossa proposta de jogo tem que ser mantida. O nosso perfil de equipe, o nosso padrão de jogo tem que ser mantido. É isso que eu passo sempre para os atletas. E o que deve ser feito pelo Dragão para vencer o Botafogo, o técnico João Paulo Sanches tem na ponta da língua. Aplicação, leitura, intensidade, concentração muito alta, para que a gente, quem saiba, possa ter um resultado positivo no Rio de Janeiro. E todos no clube sabem que só uma vitória logo mais mantém o dragão vivo na luta contra o rebaixamento. Nesse caso, é bom ter um pouquinho de fé também. Fé para mim não é um sentimento, para mim é uma escolha. Eu sou assim, eu escolho ter fé em acreditar, fazer uma escolha diária de ter fé, de acreditar sempre. Eu acredito enquanto tiver chance e é isso que a gente tem aqui. Como tu falou, ninguém joga para perder. A gente sabe que, principalmente no primeiro turno, a gente deixou a desejar. Aconteceram jogos que a gente saía na frente e estava com o placar na mão e o time empatava, que hoje fazem muita falta esses pontos. Com duas mudanças, o Atlético deve começar com Clever, Jonathan, Gilvan, William Alves e Breno Lopes. André Castro, Igor, Jorginho e Andrigo, Luiz Fernando e Diego Rosa. Do outro lado, o Botafogo, que vem de derrota em casa para o Atlético Paranaense, ainda está na luta por uma vaga na Libertadores. A escalação alvinegra deve ter Gatito, Arnaldo Carli, Igor Rabelo e Gilson, Lindoso João Paulo e Marcos Vinícius, Bruno Silva, Brenner e Rodrigo Pimpão. Aí o Botafogo com quase todo mundo, né, Doni? E o João Paulo Sanches realizando duas mudanças com a entrada do André Castro e também a entrada do Luiz Fernando. Vai dar muita gente lá hoje? É jogo para o Botafogo ganhar e praticamente se inserir também, né? Naquela briga pela Libertadores. O que você acha para daqui a pouco? O Botafogo tem problemas para jogar em casa. Não sei se a torcida vai comparecer ou não, mas sempre vai por conta do programa do sócio-torcedor. E hoje tem uma promoção lá, a mulher, evidentemente uniformizada, com as cores do Botafogo, não paga. Eu acho assim, né, Patrícia? O Botafogo vai estar completo. Inclusive o Vitor Luiz, que havia sofrido uma entosse, está à disposição. Não se sabe se vai jogar, mas está convocado, vai para o estádio. E o Botafogo precisa ganhar. Em casa já tem vários jogos que não ganha. Vem de duas derrotas consecutivas jogando lá no Nilton Santos, para o Fluminense e esse jogo do Atlético Paranaense aí. Embora o gol seja meio suspeito, né? Porque não dá para ver realmente se a bola entrou. Mas o que importa é que acabou perdendo o jogo. Precisa ganhar porque o Botafogo está ali nessa batalha. Ele vem sendo ajudado por outros resultados e se mantém ali dentro desse grupo que vai para a Libertadores. Podendo ficar até relativamente folgado, caso o Grêmio seja o campeão da Libertadores e o Flamengo consiga ganhar a Sul-Americana. Mas ele precisa da vitória. Mas não é uma partida impossível do Atlético ganhar, não. Exatamente por conta dessa deficiência do Botafogo de propor o jogo. Como a maioria dos times brasileiros, dá-se até para fazer uma certa analogia com o Vila Nova. A gente tem o Botafogo que joga muito bem atrás, marca bem, mas não cria muito. É um time de muito de contra-ataque. Tem um contra-ataque muito rápido, especialmente com o Pimpão puxando pela esquerda e invertendo a jogada para o Bruno Silva na direita. E quando se marca isso, ou quando o Botafogo não consegue esse espaço, ele tem dificuldades. E se o Atlético ficar atrás, poderá ele próprio explorar contra-ataques, assim como fez o Atlético Paranaense e venceu o jogo lá no Engenhão. Quais são as possibilidades do Atlético, Humberto, que o Atlético deve explorar hoje para tentar essa vitória? Quem sabe sai de lá com uma vitória do Engenhão? As chances são boas porque o Atlético vem jogando melhor fora do que aqui em Goiânia. Chances boas porque o adversário não está jogando bem, vem tropeçando aí nas últimas rodadas. Não sai ali da faixa de Libertadores porque o Vasco não consegue entrar, empatando toda hora, dando mole. Mas o Atlético joga de igual para igual. Eu estava até vendo o palpite aí da galera, se não me engano, só 4x0 para o esporte no primeiro turno. O Atlético não foi goleado. Foi pelo Curitiba, na estreia. Foi pelo Curitiba, na estreia. Foi pelo Curitiba 4x3, o Flamengo também as goleou aqui. O Palmeiras enfiou 3x1 aqui, mas foi 3x1. 3x1, 3x1, 3x1. Mas o Atlético sempre fazendo jogos difíceis, duros, sendo duro com os adversários e placares apertados. Acho que hoje vai acontecer a mesma coisa. Quanto foi no primeiro turno aqui? 1x1. 1x1, né? O Botafogo jogou com os reservas. Ah, ele estava falando em Libertadores. E aí, Evandro, dá para acreditar no Atlético hoje? Hoje pode ser a última volta do parafuso para o Atlético. Eu acho assim, o Botafogo é favorito para ganhar o jogo. A arma do Atlético talvez seja aquela falta de responsabilidade. O time tem que jogar, entrar em campo para se divertir. Jogar futebol, jogar para cima, igual fizeram com o Atlético Mineiro. Chegaram dentro de Minas, lá dentro do estádio de independência, encararam o Atlético sem medo. Fizeram a zero, levaram gol de empate, fizeram 2x1, levaram lá, levaram a virada, 3x2. Mas é isso, porque quando o time joga com aquela preocupação, vamos ter que ganhar. O Atlético sabe que só milagre para salvá-lo de um rebaixamento. Eu acho que o time tem que jogar, assim, descontraidamente mesmo, sem medo do Botafogo. O Botafogo tem um time que está muito bem ajustado, tropeçou contra o Atlético do Paraná em casa. E isso vai servir de cobrança para o seu torcedor no jogo de hoje. E o Atlético pode tirar proveito disso, às vezes, do nervosismo do time do Botafogo, que tem a responsabilidade de ganhar o jogo.